Onde é? Onde? 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 A gente não sabe o que não sabe Onde? 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 Onde é o adulto? Onde é o adulto? Onde é? Onde é? Que é que você ia me enviar? Eu acho isso. A cara! É muito triste. Ele está se juntando. Ele está se juntando. ae 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL